O programa hoje está na Serra do Gandarela. Entre Riacima e Tabirito, nós vamos fazer aqui uma aventura nas montanhas. Primeiro de caminhonete, depois a pé. Nossa missão, levar um livro de cume até o alto do Morro do Cruzeiro. E vou passar também um pouco mais da conversa que tive lá em Corinto, né? Com o seu Álvaro e depois com o seu Hélio dos Doces. E ainda tem a importância da energia solar e dois drinks na receita. Porque vocês sabem, falar de Minas, das nossas montanhas, com todo o carinho do mundo, é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós estamos de volta aqui à pousada Mirante do Espinhaço, em Acuruí, distrito de Itabirito. E olha só, gente, ela tem uma cachoeira no quintal. Minas Gerais é mesmo um lugar fantástico. Na Grande BH aqui, a gente anda 50 quilômetros e chega nesse paraíso que tem como proprietário, né? O Saulinho, amigo nosso. Tá bom, Saulinho? Tudo bem, Toledo? Jóia. Tudo ótimo. Você ligou pra gente convidando pra um passeio diferente hoje? É, eu queria te convidar pra você poder conhecer as belezas naturais e históricas aqui da região do Gandarela. E você tá com um passeio de caminhonete, ou de jipe, ou de quadrici, que é muito bonito. Isso, a gente tem um circuito aqui dentro da pousada que a gente conhece o mar de montanhas que Minas Gerais tem. Muito gostoso, viu? E você vai viajar com a gente, né? Eu só quero antes que você faça um apanhado de novo da pousada. Era uma casa de campo da sua família que você resolveu transformá-la para receber as pessoas. Isso mesmo, Toledo. Quando eu percebi que eu poderia transformar a casa da minha família num lugar de receber as pessoas em meio da natureza, eu fiquei muito feliz. E agora, com esses problemas, eu estou mais feliz ainda de poder proporcionar um lugar com tranquilidade, com natureza, para as pessoas que moram na cidade, né? E o pessoal tá vindo, né? Você está recebendo as pessoas. Hoje eu vi hóspedes aqui de Contagem, Betim, com toda a segurança do mundo, né? Seus funcionários tomando os devidos cuidados. Isso mesmo, a gente é uma hospedagem familiar, né? Então eu tenho apenas duas acomodações disponíveis nesse tempo difícil. Então você diminuiu um pouquinho para gerar mais segurança. Justamente. Agora eu vi que você fez algumas mudanças aqui boas. Por exemplo, a piscina tá linda. A piscina tá maravilhosa, tá iluminada. Esse deck aqui também ficou muito gostoso, né? Mais alguns pontos em que a gente pode desfrutar da natureza aqui da região do Gandarela, né, Toledo? É isso mesmo. E olha como é que é chato, gente. A gente acorda igual hoje. Eu, antes de tomar café, vim aqui dar uma curtida, ouvir o barulhinho dessa cachoeira. Ouve aí. Olha só. Isso aí relaxa, deixa a gente tranquilo, né? Tem um poço lá embaixo para nadar. Olha só. Um lugar abençoado, pertinho de Belo Horizonte, né? E que tá recebendo as pessoas com todo o cuidado do mundo. Nós vamos fazer um programa também, Saulinho, discutindo, debatendo esse retorno consciente e seguro do turismo, que é o que você tá fazendo aqui. É, justamente. Eu acho que ficou muito mais saudável o passeio dos turistas para a natureza. Então, aqui a gente tem um circuito que pode ser feito de bicicleta, pé, jipe, quadriciclo. A gente tem várias opções aqui para o nosso hóspede poder desfrutar de tranquilidade e saúde. Ótimo. Então, vamos curtir um pouquinho aqui do visual, Saul? Tomar um cafezinho e ir para esse circuito? Um cafezinho da roça, Toledo. É, claro. E vocês, como sempre, viajam com a gente, com segurança. E nós estamos fazendo esse programa especial aqui na Serra do Rio. Gandarela. O importante é preservar a natureza. E o sabonete TH já pensou nisso e criou o sabonete vegano. É isso mesmo. Além de ser excelente para a sua pele, eu tô usando lá em casa, a família inteira, ele também preserva o planeta. Qualidade de vida para todo mundo. E ainda tem mais dois sabonetes TH muito importantes para esse momento que a gente tá vivendo. Para você fazer a limpeza total das suas mãos. O triclosan e o clorexidina. São dois produtos que vocês vão adorar. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Agora, totalmente harmonizado com a natureza. E eu tô aqui tomando coragem, né? Pra subir a Serra de Carro, gente. É uma aventura no Gandarela que você vem junto com a gente. Mas antes, eu quero voltar a Corinto. Eu estive lá na venda do seu Hélio dos Doces. Uma pessoa incrível, que aprendeu tudo com a mãe. E ele quer falar mais com a gente. A matéria foi tão boa que nós dividimos. Uma parte semana passada e uma parte agora. E você vai vê-la com a gente. O seu Hélio emocionado ao falar da mãe. Até eu também fiquei assim com aquela emoção de ver um amor tão grande entre filho e mãe. Acompanhe comigo agora essa aventura em Corinto. Tem também, ó, esse aqui, doce de goiaba com doce de leite. Doce de mamão com doce de leite. Manteiga. Pimenta. Tudo de bom das nossas ossas tem aqui. Seu Hélio, eu fico muito feliz com isso. E não pare de produzir nunca, combinado? A gente não pode parar. O pessoal não deixa, né? E a maior parte dos clientes aqui vem de Belo Horizonte? Eu venho e tenho cliente da região inteira. De toda a região. De todo canto. Até do exterior. É? Eu tenho cliente. Já vem gente aqui de onde? Ah, já vem gente aí dos Estados Unidos, da França. Tem cliente de toda a região. Seu Hélio, manda um abraço então para a dona Nair. Vocês estão vendo fotos dela aí. Dona Nair, minha mãe, muito querida. É um abraço para minha mãe que ensinou a gente a fazer estudo, né? Com muito carinho. E eu vejo que quando você fala dela, você fica emocionado. Com certeza. E ela está lá. Quando ela vem aqui e vê fazendo alguma coisa errada, ela ainda puxa a orelha? Não, ela sempre acompanha, né? Fala que está tudo bem, né? Que a gente pegou o ritmo como ela mesma, né? E ela fica feliz. Ontem mesmo ela esteve aqui ontem. É, e como é que o senhor descreveria a dona Nair para nós? A minha mãe, uma pessoa humana, guerreira, né? Criou a gente com muita luta, né? Quantos filhos? Sete. Fazendo doce. Fazendo doce, fazendo... Ela costurava. Ela fazia de tudo um pouco, né? Então é isso aí, gente. Olha que emoção. Fez muita rapadura. Do seu Hélio, com os olhos cheios d'água. Até eu fiquei emocionado também, porque lembro da dona Luiz, minha mãe, que infelizmente perdi muito cedo, com 58 anos. Então só aproveita bastante a dona Nair. Muito, muito. Manda um abração para ela, né? E essa simbologia que a gente tem em Minas Gerais, né? Pessoas guerreiras que criaram a família, tirando tudo da terra, mostrando o que Minas Gerais tem. Seu Hélio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Bom trabalho, né? Que Deus abençoe todos nós, né? E Deus vai abençoar. Deus abençoa Minas Gerais. E dona Nair, obrigado por tudo, obrigado por ter tido um filho tão bacana igual o seu Hélio. Obrigado. Uma coisa difícil de conseguir hoje é o patrimônio. E você vai deixar o seu desprotegido? Claro que não. Sabe por quê? Agora eu conheci a Porto Brasil, que protege o seu veículo da melhor forma possível. E ainda tem uma série de vantagens. Na hora que fura um pneu, que acaba a bateria, que dá um defeito no carro, você tem o apoio que precisa. E também naquele momento mais difícil, quando tem uma batida maior ou seu carro é roubado, você tem o mesmo apoio. Sabe por quê? A Porto Brasil é mais que uma proteção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto